Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, um vlog de Paranapiacaba, nós estamos indo agora cedinho, são 7 horas da manhã e a gente está saindo de casa agora pra ir pra lá e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Antes de eu começar a compartilhar esse vlog com vocês, gente, já deixa seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal também pra você sempre acompanhar os vídeos novos que tem por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Igual o Dimilson falou a vez, é uma locomotiva abandonada aqui, um espacozinho que tem umas locomotivas bonitinhas pra gente fazer foto, bem legal. Agora o Dimilson, gente, tá tirando umas fotos aqui da locomotiva, ó, bem bonitinho. Ele é que curte essas coisas. Gente, agora estamos chegando aqui numa estação de trem mesmo, que eu acho que é onde, se eu não me engano, é onde chega o expresso turístico, que vem aqui pra Paramapeacaba. Então a gente vai visitá-lo também e tirar umas fotos bem bonitinhas aqui. Olha, gente, que legal pra tirar foto aqui, é muito bonitinho. Muita gente vem fazer ensaio fotográfico aqui, as fotos ficam muito lindas. Gente, eu subi aqui, ó, realmente o Dimilson falou que aqui é o lugar onde chega o trem, quando o pessoal vem de trem no expresso turístico, que sai lá do Brás e vem pra cá, é aqui que o pessoal desce, ó. Mas como não tá tendo, por conta da pandemia, né, então aqui a gente se entrou pra fazer umas fotos. Ficam bem bonitas as fotos aqui, viu? Bem legal. Gente, aqui dentro dessa estação é a vista privilegiada do relógio, né, que é a réplica de Londres. Eu falei pra vocês que era um dos pontos turísticos aqui de Paranapiacaba. É o relógio e é uma réplica do relógio de Londres. Gente, essa vida de vlogger não é fácil. Eu sempre fico pra trás, agora eu tenho que correr pra alcançar o Edmilson. Gente, nós não vamos visitar o Museu Ferroviário porque a gente já visitou da outra vez que nós viemos aqui. Então a gente já viu como que é. Então a gente deixou pra visitar nesse passeio de hoje só os lugares onde a gente não foi mesmo. Então a gente não vai no Museu Ferroviário hoje. Gente, o legal daqui, nesse lugarzinho de Paranapiacaba pra vir visitar, é que aqui tem banheiros bem bonitinhos. É disponíveis, né, bem distribuídos ao longo do caminho que você vai fazendo. Os pontos turísticos que você vai visitando, você tem banheiro público bem limpinho, bem bonitinho. Tem álcool em gel nas esquinas, lugar onde fica bastante gente. Tem os dispensers de álcool em gel. Bem legal, tá bem preparado pra receber os turistas. A gente já visitou, né, alguns pontos turísticos aqui da parte baixa. Agora a gente tá indo na parte alta de Paranapiacaba. A gente vai passar pela ponte, que dá pra fazer umas fotos bem bonitinhas. Vou deixar umas imagens aqui que a gente vai fazer lá bem bonitinho, algumas fotos também. Chegamos na ponte agora, gente. E o Museu Ferroviário, a ponte passa por cima dele, tá vendo? A ponte passa em cima do museu. Então, gente, sendo corrigidas pelos universitários, a ponte não passa em cima do museu. O museu fica mais do lado da ponte. Deixa eu mostrar pra vocês, já virá a câmera. O museu fica ali, ó. Fica desse lado da ponte. A ponte, na verdade, passa por cima dos trilhos. É o que, amor? A ponte liga a parte baixa e a parte alta. Quem tem, entende, né, gente? Pra chegar, gente, até a parte alta, depois que você passa pela ponte, tem uma subida bem íngreme. Mas é bem legal. Pra gente fazer exercício. Acabamos de chegar, gente, aqui na parte alta, né, a igreja de Bom Jesus de Piraparinha. E tem o mirante. E aqui, gente, nessa parte alta, é onde chegam os ônibus. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde chegou o pessoal que vem de ônibus pra cá, que mora aqui também. Ó, é ali que chegam os ônibus. O ponto de chegada e o ponto de partida dos ônibus. Que chegam aqui em Piraparinha. Piraparinha, não. Paranapiacaba. Gente, eu falei Bom Jesus de Piraparinha, mas não é Bom Jesus de Piraparinha. Igreja, senhor do Bom Jesus de Paranapiacaba. Ó, os nomes bem... Bem, bem, bem. Agora estamos aqui, gente, no mirante. E olha que vista bonita aqui do lado da igreja. Tem uma vista bem bonita da vila de Paranapiacaba. Gente, agora estamos descendo. Pra descer, todo santo ajuda, né? Ah, pra descer aqui também não é tão fácil, não. Você tem que ir pra cana. Que é bem íngreme a subida. Ó, como é íngreme. Mas é bem bonitinho também essa ruazinha aqui que desce pra tirar foto. Gente, pra quem quiser também fazer o City Tour de trem, dá pra fazer de trem também. Ó o trenzinho passeando. Vocês viram aí, gente? O trenzinho acabou de passar. Quem quiser fazer City Tour de trenzinho dá pra fazer, ó. Quem não tiver afim de fazer caminhada. Agora nós estamos indo visitar o Parque das Nascentes. Gente, olha que árvore linda. Vou tirar uma foto aqui. Tá muito linda. Nós chegamos aqui, gente, no Parque das Nascentes, mas está fechado. Acho que por conta da pandemia, né? Tá fechado. Alguns pontos turísticos estão fechados. O museu também. Mesmo se a gente quisesse fazer o Museu Ferroviário, a gente não ia conseguir fazer. Porque tá fechado também. Gente, agora chegou a hora do almoço. A gente está procurando aqui um restaurante pra gente já almoçar. Quando a gente achar, eu mostro pra vocês. Já almoçamos, gente. Já almoçamos no restaurante Vila Inglesa. Bem gostosa a comida. R$26,00. Boa pessoa pra comer à vontade. A comida tava bem gostosa. Agora a gente vai passar aqui no mercado. No mercadinho. Como que chama no mercado o quê? Mercado, né? Daqui da região. E a gente vai tomar o sorvete de cambuci, que é também um ícone aqui de Paranapiacapa. Olha, gente. Nosso sorvete de cambuci. É uma delícia. Muito gostoso. Então, gente, já tomamos o sorvete. Já fizemos tudo o que tínhamos que fazer aqui. E agora eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu posso ter ajudado com alguma informação, com alguma dica aqui de Paranapiacaba. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.